E o assunto agora é cinema, se você é produtor audiovisual, tem edital aberto e com inscrições aqui na Funtelpa. Vamos acompanhar a reportagem. São mais de 7 milhões de reais para valorizar e contemplar cerca de 170 projetos audiovisuais através da lei Paulo Gustavo. Nós vamos fazer o licenciamento de obras que já foram produzidas, obras que já estão prontas e vão ser exibidas dentro da nossa programação. Então, é uma oportunidade para o audiovisual, é uma oportunidade para o produtor, para o roteirista, para todo o segmento do audiovisual. As inscrições são gratuitas e já estão abertas para o público. Elas podem ser realizadas até o dia 22 de outubro. É muito simples. Basta acessar o site Mapa Cultural do Pará, em seguida encontrar o edital da Funtelpa e pronto, segui todas as orientações. Quando você baixar o edital, tem todas as respostas para suas perguntas. Então, qualquer dúvida, tem um e-mail lá também que pode ser encaminhado para a gente e a gente automaticamente responde, orientando, informando, tirando mais dúvidas que possam surgir ao decorrer das inscrições. A iniciativa tem o objetivo de fomentar e valorizar a cultura e o audiovisual paraense.